Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vou dar continuidade na temática ações, combinado? Hoje vamos falar sobre a diferença entre comprar ações no que nós chamamos de lote padrão, ou seja, é o lote que contempla 100 ações de uma mesma companhia, de uma mesma empresa. E a possibilidade de você comprar e adquirir menos do que 100 ações, ou seja, a partir de uma ação é possível você adquirir. E para isso você tem que ficar atento na hora de colocar a sua ordem de compra lá na página do seu aplicativo ou pela internet, pelo site da corretora, combinado? Então o que eu tenho que observar? O lote padrão, ele é para as pessoas que conseguem ter o recurso financeiro e adquirir de 100 em 100 ações. Então se você vai comprar 200 ações, 300 ações, você utiliza essa programação. Caso você compre, por exemplo, 250 ações, você vai ter que fazer duas ordens de compra. Uma de 200, que é múltiplos de 100, e uma outra isolada de 50 ações. Para isso, vou mostrar para vocês o que vocês precisam executar. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o atítulo de exemplo, tá? Uma empresa ZWXO3. Num outro vídeo eu explico para vocês qual que é a diferença desses finais. Tem empresa que tem final 3, tem empresa que tem final 4, tem empresa que tem final 11, tá bom? Então vamos pensar que uma ação dessa companhia aqui custe 10 reais, ok? Então se você for colocar lá na página da sua corretora ou ainda pelo aplicativo, você vai colocar esse código de compra. Então vai comprar ZWXO3 e se você colocar apenas dessa forma, o que ele vai te mostrar? que você vai estar adquirindo 100 ações desta companhia. E dessas 100 ações, então a gente vai ter esse valor multiplicado por 100. Só que você não quer 100 ações, você quer apenas uma. E o que você vai precisar? Na hora de você colocar a ordem de compra, você vai colocar ZWXO3 e a letra F. O que é essa letra F? É do mercado fracionário. O que vem a ser esse mercado fracionário? É a possibilidade de você comprar de 1 a 99 ações. Então quando você quer comprar menos do que 100 ações, você tem que colocar lá na hora que você vai fazer a sua compra a letra F. E isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de adquirir menos do que 100 ações. Então você pode começar a utilizar do instrumento bolsa de valores para começar a ser sócio de companhia. E sócio dessas companhias a partir de uma ação. Então quando você negocia nessa situação, a tendência é de que os valores negociados aqui seja um pouquinho maior do que o valor quando é um lote padrão de 100 ações. Mas não tem problema algum, porque você vai acumulando, vai juntando, e conforme você tem 100 ações, você já começa também a, na hora de uma venda futura, por exemplo, conseguir vender essas 100 ações. Ok? Então aqui é uma possibilidade de você saber a diferença entre comprar múltiplos, né, de ações, de 100 ações, e comprar individualmente. Então aqui 100 em 100 ações. Então se você comprar, lembra o exemplo? 250 ações. Então você vai fazer uma ordem de compra de 200 ZWXO3 e uma ordem de 50 ZWXO3F. E assim você vai adquirir as suas 250 ações. Então aqui é para que você saiba que você pode adquirir a partir de uma ação e com isso já se tornar sócio, sócio, acionista de uma determinada empresa e com isso ter os seus direitos e deveres como só. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Se você tem dúvidas sobre esse universo das ações, deixa aqui nos comentários que nós estamos, aos poucos, compartilhando um pouquinho das informações para que vocês possam aprender, conhecer e entender. O foco aqui é a gente começar com esse básico para que a gente tenha mais informações e mais instrumentos. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.